Quero fazer-lhes coisas Que não se fazem olhar no vazio e ver O que ninguém viu jamais, quero sonhar Que a cabeça não sonha, sozinho navegada Neste mar alto sem fim Quero mentir as verdades que digo Sentir o que não tem sentido Saber quem sou e achar esse alguém que perdi Esse fogo que um dia existiu Bem dentro de mim Quero acender as luzes Que nunca se apagam Fazer uma canção Que não tem pauta nem som Quero voar sem asas Com uma nuvem no céu E dizer as palavras Que nunca vão existir Quero mentir as verdades que digo A sentir o que não tem sentido Saber quem sou e achar esse alguém que perdi Esse fogo que um dia existiu Vem dentro de mim Vem dentro de mim Quero mentir as verdades que digo E sentir o que não tem sentido Saber quem sou e achar esse alguém Que perdi Que perdi Esse fogo que um dia existiu Vem dentro de mim Jesus Como você tenta Que passareis Eu 2000 Dispara Assi ré Eu Eu O que é isso?